Bom, pessoal, sempre eu digo isso, para mim é um prazer imenso estar rodando esse Brasil lindo e maravilhoso. Nós estamos na Bahia e, cara, acabando de entrevistar aqui a empresária do Sistema de Fogo, que é a Mac Fire, de fogo, né? Faz um trabalho maravilhoso no Estado e fora do Estado, no Brasil como um todo. Quero agradecer a você pela entrevista, para falar um pouco das compras importantes que tem. A opinião fica muito feliz por isso. Eu que agradeço, Júnior, pela entrevista, por essa oportunidade, pela Opinião TV, nos ter aberto esse espaço. Eu falo a mesma coisa, sem dúvida nenhuma, a Elisandra, conhecida como Elisa, né? Elisa. Elisa, ela é a gente que faz, muito obrigado, estou muito feliz, tá? Aqui na cidade de Leonardo, no estado da Bahia, no município de Leonardo. Sem dúvida nenhuma, ela é a gente que faz, nem conhecida. O que não se vê ainda está lá, fardo pesado de carregar.